Mano, depois de sei lá quantos meses sem postar um vídeo longo aqui no perfil, finalmente um vídeo longo! E na verdade só tô postando esse vídeo longo porque vai ser fácil de fazer, doido! Ei, eu sou realista, amor! Tá, beleza, pra quem tá desatualizado, eu comprei o PC Game. E hoje faz exatamente um mês que eu estou no emulador. Então hoje eu resolvi trazer todos os clipes que eu consegui fazer desde o primeiro dia que eu peguei no emulador, pra vocês verem minha evolução. E eu quero a sinceridade nos comentários, se eu tô jogando bem pra um mês ou se eu tô jogando mal. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo! Ai, chama de chate! Ai, chama de chate! Ai, não, eu vou doido! Primeiro round, não pode usar. Ei, não, primeiro round fechinha na ilha, pegue na 10-10. Pode dar pick? Não, não. É contra mobile, cara, vocês são obrigados a não fazer nada. Ah, porra! Oxe, achando que eu já era, cara, eu já... Ah! Oxe! Você falou que nem foi nada? É, é, meu filho! Pode com a boca! Pode com a boca! Eu acho que nem foi nada! Eu acho que nem foi nada! Eu acho que nem foi nada! que nem foi nada, você tá ligado! Né! Fala, fala! Fala com o... Fala com o... Fala com o Mo... Pugou o emuladão, cai pra baixo Salva eu Botou o couro Ô Zé Ô Zé Eu vou morrer Nossa, que capa roubada Meu Deus do céu Vem, vem afobado, mofim Pode ir, pode ir Caraca, tá com a gente, hein Aí, ó, o cara Tá ligado, rapaziada Nossa, velho Que isso, velho Tem um N7X contra Snobinho 4X Tremi, tremi Ah, não, eu tô mei da onde, maluco Vou matar o Snobinho na USP, quer ver? Ah, pula o Snobinho Eu puxei capa nele, pegou capa Só que ele me matou primeiro ainda, esse bicho Rapaz, errei Cara, Snob, dormiu em tal Porra, dormi já uma vez Tá, porra Porra Isso aí, namorado, gente, como não Rapaz O Snob não é puro não, vai tomar, não Ninguém é puro, irmão E ninguém tá puro Ninguém tá puro, ninguém tá puro Venha, venha, Snobinho O cachorrinho da Juliette é tu, ó Tome, tome, tome Ô, Febre, deixa eu segurar dedo Pegadinha, Zé Era pegadinha É bem-vindo que você vê eu Eu posso Snob muita mira Derrubei o da WM Até finalizar Ah, não Até coringuei agora, rapaz Nossa, Snob tá Oxi Ó, Snob tá puta ali, parça Que isso, velho Eu vou fingir que não vi, rapaziada Eu sou cego agora, ó Pá Aí o outro vindo aqui, ó Pá Eita, como joga, menino Rapaziada Ah, finalizar com o capa Pá Finalizar Ah, não tem como finalizar o outro com o capa Você me chica vê o meu rosto, né Caraca, viado Nossa, vou clipar e te mandar no WhatsApp, daí Era isso que tava faltando, rapaziada Um H2O pra mim Sabe aquele negócio que faz Ah, velho Se eu tivesse acertado na lapada Ia ser tão bom Macetinho e não falta E não falha, infalível Eu sei que tem um cara lá em cima Tá onde? Ai, parece que eu achei ela, rapaziada Fala a mão, fala a mão 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 Eu sou tua mulher Eu sou teu marido Merda Já, só Não, é só isso Não, não Não, não Fala a mão Fala a mão Falaram mal da minha sença Aí, eu não sei Que olho É o seu fim Tô brocado Tô cagado de fome Qual o jogo? Aqui é tipo 4 milhares de Roblox De bicicleta Já viu? Não, não, não Que isso, Snob? É pra humilhar É pra humilhar É pra humilhar Meu Deus Ó o amiguinho dele aqui, ó Três capas, não caiu Dá o quarto capa, pelo amor de Deus Ele me revela Pronto Ah, velho Eu fui lá em cima, dois Eu fui pro céu Já tomou dois capas, ó Tá em choque já Olha o outro aqui Oi, Snob, salva não Salva não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Vamos para lá! Eu me engravidei, esse rapaz! Esse bicho, eles estão querendo me matar! Pô, véi, sonha não, cara! Os álbuns morrem... Estamos mais finalizados, vamos te parar que dá graça! Ó, outro, outro, ó! Ó, ó, ó! Ó, finaliza aí! Pois não, eu tava trocando meu rude aqui! Tá ranado, que tu tava pulando minha frente aqui, eu tô ligado! É, né? Aí eu fui parar pra trocar meu rude! Meu Deus, cara! Desse cara! Foi a sense desse bicho! Achei, achei meu ponto-chave! Ah! Fica identificado! Não, não fude não! Tá, não vou matar esse aqui que ele vai pegar o loot dele! Se ele atirar em mim aí, eu mato! Puts, deu ruim, meu Deus! Ai, caralho! Ih, tomou um Kappa, tá em shot! Ah, caralho! Ó, outra mentira ali! Ei, isso aí é covarde? Tuma! Oxi! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Ah, agora fica mesmo! Não, não! Caguei em nada pra no moyen de ir! Ah, Hans... Cadê a física? Boa, grade! Ai meu Deus, só Kappa! T Paw.. Giatinho bugou deno... menino des Avecmr smoke.. slower que em pulled팅! É foie! Olha o suporte, olha o suporte. Não, como que o raposo que matou o doido? Não, não, não. Agora me fala, Snob, como tu matou o doido? Cadê um K? Não, vou clipar.